Fala nisso, desculpe, eu posso só falar uma coisa? Você que é advogado em mérito, onde é que anda a OAB? A OAB não trata desse assunto, da corrupção? Ela não defende? Ela que foi a promotora do impeachment do Collor, hoje está completamente quieta, ela sumiu, ela está em férias, a OAB está em férias? Porque eu nunca vi uma entidade que tenha a sua história completamente sem nenhuma manifestação, sem nenhuma mobilização, a favor dessas investigações, desses processos que estão sendo realizados. Quieta, completamente quieta. O senhor critica a CNBB também, que também tem uma participação? CNBB, e a OAB é mais vinculada.